Lucas dos Santos Conceição, de 25 anos, foi preso na tarde dessa quarta-feira Ele vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro Ele foi encontrado pela polícia no endereço onde morava, no bairro Compensa, zona oeste da cidade Aqui, após os depoimentos, a gente conseguiu levantar quem foi o segundo Ontem mesmo, pela manhã, fomos até o bairro Compensa, à procura desse segundo elemento Ele não estava na residência, então teve uma segunda incursão um pouco mais tarde Nessa segunda incursão ele estava, mas fugiu por trás E aí os colegas da polícia militar insistiram numa terceira abordagem Logo depois do almoço, dessa vez pelos fundos da residência Conseguiu encontrá-lo na casa, juntamente com uma pistola Segundo informações da polícia, Lucas e mais dois homens Abordaram uma mulher de 34 anos no estacionamento de um shopping Em seguida, eles colocaram ela no banco de trás do carro E extorquiram mais de 8 mil reais da vítima O acusado, o Lucas, ela disse que o acusado chegou a tirar o carregador da arma Para mostrar que a arma era de verdade, para mostrar a munição da arma Colocava de novo, disse que ia matar se não fizesse as transferências Aquele terrorismo de sempre, para conseguir êxito ali nas transferências bancárias Inclusive, também ela citou que ele havia puxado o vestido dela para fazer foto dela No sentido também de ser algum tipo de distorção, de usar essas imagens posteriormente O primeiro suspeito, Antônio Silva de Souza, de 33 anos, foi preso também nessa quarta-feira Com a prisão do segundo envolvido, apenas o terceiro continua foragido da polícia Já os outros dois, o Lucas, que foi preso à tarde Esse foi o que empregou a ameaça, que estava no banco de trás com a vítima Então esse terceiro elemento que falta ser identificado e preso agora É o que estava dirigindo o carro da vítima Os três criminosos vão responder pelo crime de extorsão mediante sequestro